Mundo, mundo, vasto mundo que se abre a partir da reunião para leitura. Alguns têm o coração de ponta cabeça ou têm o coração partido. Histórias que reacendem afetos e reatam laços de família. Esse livro é uma lembrança do meu pai, porque meu pai gostava muito de compartilhar comigo, de ler comigo contos cumulativos. Ler traz diversão, ajuda a sorrir e um lugar de sorrisos é um lugar de livros. Ler junto, escrever em conjunto, dividir cada assunto. Meu nome é Isabela Gregório, eu tenho 9 anos e eu gosto de escrever livros, ler e desenhar. Meu nome é Maria Cristaldi, eu tenho 64 anos e eu escrevo livros infantis. E eu sou a avó da Isabela. A minha neta nasceu pequenininha assim, ela já saiu do hospital, quando a gente viu, ela estava enroladinha num cobertor assim. E eu olhei e falei, nossa, ela parece um sushi. E daí logo eu cheguei em casa e já fiz um livrinho pequenininho. Eu estava ajudando a minha avó, essas coisas. Daí ela me perguntou se eu queria fazer um livro. Ela disse. Aí ela disse que seria legal. Eu disse, hum, é, eu vou pensar. Aí eu comecei a fazer o livro, uns desenhos e tal. E aí, como eu não sabia escrever na época, minha avó escreveu no computador e eu desenhei os desenhos. Quando ela tinha 5 anos, ela escreveu a Praça da Nossa Árvore. Eu e ela, a gente ia muito numa praça aqui e a gente adorava uma árvore que tinha lá. E ela escreveu esse livro. E o segundo, eu estava começando a gostar muito de corações. E aí eu comecei a desenhar corações e minha avó perguntou se eu podia fazer um livro sobre os corações. E aí eu escrevei o livro. Eu acho que o que deixa pra ela, assim, é uma experiência bastante enriquecedora. Porque ela sabe que ela pode colocar o que ela tem dentro da cabeça, em umas páginas. Alguns têm o coração de ponta cabeça ou têm o coração partido. Têm o coração melancia, têm o coração colorido. Corações. Isabela Gregório. Ler é brincar com as palavras. É dividir emoções. Meu nome é Thiago de Melandrade. E eu escrevi este livro aqui, ó. Cachorro de Pano, que tem ilustrações da Alexa Castelblanco. Esse livro é um livro muito importante pra mim porque é muito também um livro de memórias. Primeiro, eu me lembro muito da minha avó que costurava cachorrinhos de pano pra mim porque eu não podia ter um pet de verdade, então ela fazia essas figuras de pano e recheava com flores do seu jardim. E também porque é uma lembrança do meu pai, porque meu pai gostava muito de compartilhar comigo, de ler comigo contos cumulativos, que é o caso do Cachorro de Pano. É um conto que você tem que lembrar as coisas que aconteceram, os personagens. Ao longo da leitura, você tem que ficar lembrando disso. Então, é uma grande brincadeira com palavras. E, claro, toda brincadeira é mais divertida quando se joga junto, quando se faz junto com as pessoas. Então, é um livro pra ser dividido. E eu queria convidar vocês pra dividir esse livro com as pessoas que vocês gostam, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos. Este é o Léo. Nunca pôde ter um cachorro de verdade, porque morava numa torre de apartamentos. E lá, bem lá, era proibido ter bichos de estimação. Então, ele ganhou da avó um cãozinho feito de pano. Ela mesma costurou usando linha, agulha e retalhos de muitos tipos. Estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado. Tomacinho e gostoso de pegar, pois era recheado com grãos de milho. E justo por esse motivo, o cãozinho ganhou de Léo o nome de Pipoca. Então, eu queria convidar vocês a conhecer a história do Léo e o Pipoca. O cãozinho de pano costurado pela avó do Léo. Lugar de livros. Folhas frágeis de papel que carregam o mundo. Realização TV Cultura e Itaú Social.